Uaaaaaaah! Finalmente tá saindo! Uoooooooh! Hehehehe! Uuuuh! Ha! É! Ha! Finalmente! Finalmente! Bem, consegui terminar de editar a segunda parte. O vídeo ficou um pouco menor, desta vez eu consegui ser um pouquinho mais conciso. Não ficou tão pequeno assim, mas ficou legal. Carnaval de BH, parte 2! Se inscreva no canal se você não é inscrito e avalie o vídeo. Isso faz toda a diferença pra gente. Ou pelo menos pra mim. Eu falo a gente porque, né, tô virando youtuber aí. Não sei se eu já virei, não virei. Ainda tem pouco inscrito, mas quem sabe o futuro. Então, se inscreva no canal, deixe seu like. E aí, Chapolin, joga água em mim! Deixa, Chapolin! Joga a água em mim! Joga a água em mim! Deixa, Chapolin! Joga a água em mim! E aí, Chapolin! de adulto Santa Teresa, turístico, bonito, pá, adoro, já subi naquele arco, agora que se minha mãe ver isso, ela vai descobrir que eu subi, vai me xingar, é, tô mexendo demais, pronto, estabilizei a câmera, aí você tá de boa, tem algumas pessoas na rua, de repente você pega e faz assim, ó, o bloco praia da estação indo em direção à prefeitura, aqui é a Luna, Luna, o que você acha do Zona Leste, primeira vez Zona Leste, curtindo Belo Horizonte? E aí a gente tem até, tem outra criança aqui atrás, tá vendo? O negócio é a criança também gosta do carnaval, entendeu? Gente, delícia esse carnaval de BH, tio Veno e tudo lotado, todo mundo se divertindo horrores. Então a gente vai embora agora, foi uma delícia o bloco, muito bom, carnaval de BH, ali dormindo ainda, a Dani dormioca, a Dani vai ser, a Dani vai ser do balacobaco, vai sair muito coticris ainda. Agora vamos almoçar no Recanto Verde, depois, aqui é uma delícia, vale muito a pena comer aqui, Recanto Verde é na Avenida Petrolina, Sagrada Família, é muito gostoso, tem um macarrão que eu mais gosto, é o macarrão lá do Sul, é muita fartura de comida, o pequeno dá tranquilamente pra três pessoas, eu vou deixar na descrição, como sempre, as coisas que eu falo, ou seja, vai ter ou Facebook, ou Instagram, alguma coisa assim, ou site mesmo, do Recanto Verde, que é muito gostoso. Carnaval BH! Carnaval BH! Parado pra Corte de Vassa, aqui temos um isopor cheio de cerveja para Corte de Vassa, aqui temos outro isopor cheio, aqui temos gelo, e aqui temos um cacheiro do Corte de Vassa, que daqui a pouco vai sair, uhul, Corte de Vassa, carnaval, vim de caravana só pra ver como é que é. O bloco deu uma pausa, então, como eu tô tocando no bloco, esse é o bloco Corte de Vassa, e o negócio é o seguinte, vai ter pouca filmagem, porque eu tô tocando, é todo mundo divano no Corte de Vassa, mas é um bloco maravilhoso, delícia total. E aí, buscando o Garota Solteiras! Onde está o bloco? Onde estará? Depois da corte de baça, onde estará o bloco? Os solteiros ainda não encontrei. Vamos ver se encontramos. Onde está, garoto solteiros? Onde está? No corte de baça, no bar da Rita, está uma delícia! É o bar da Rita! Jornaleste! Rita! É a ea, é a ea, é a ea, é a ea, é a ea ea, é a ea 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 e. E para sempre ver que esse short faz milagre acontecer... E para sempre ver que esse short faz milagre acontecer... E vemos Maria Baderna Peixoto e Magnolia. Esta bailarina que vos fala está indo para pisar na flow, vou dançar forró Não sei se vou conseguir dançar por causa do chuchu, né? Mas a gente vai tentando ir nos lugares aí Então, isso aqui é o Lucas Dupi, grande artista, curador de artes visuais, assim, internacional O que você está achando agora, pisando a flow, você está finalizando o carnaval hoje? Eu estou achando maravilhoso, é isso aí Salve! Yes! E hoje é o seu último dia de carnaval? Não, lógico que não, até amanhã ainda, pô Porque em BH até final de março ainda é carnaval, né? Até final de março Eee! Pode contar que você está indo para o YouTube, tá? É uma pausa carnavalesca para a montagem Fazer no paralelo da montagem do Diego Bagagal Quando vocês verem esse vídeo, se já for depois de março de 2017 Já foi embora, já teve o espetáculo Mas se não, ainda vai ter Aí, ó, 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 ó Tudo fio! Agora está fazendo uma pausa, esse daqui é o Vírus Santo, na Praça da Estação Olha lá, Praça da Estação E aí, acho que daqui a pouquinho eu vou finalizar o vídeo, não vou gravar muito aqui E está um caos delicioso, ainda é carnaval! Tem roda de timbal ali, tocando, que acabou de chegar Ali está os filhotes Roda de timbal, corte de vassa, um monte de bloco Aqui o outro som que está vazando É a cesta, ninguém sabe Agora já está mais no final, está bem mais vazia a Praça da Estação Então, é isso Meu nome é Cristiano Diniz E esse foi o Carnaval de BH Esse é o meu canal de viagens Se inscreva no canal e deixe o seu like Deixe também aquele comentário que eu vou ler e responder E poder melhorar o meu canal Eu estou tentando um outro tipo de edição Não sei em relação aos outros vídeos Ficou melhor ou pior E aí eu preciso do retorno de vocês E divulgue o canal! Em breve vários vídeos Eu ainda vou para mais de 50 cidades esse ano Então, daqui a pouco, muitas, muitas, muitas viagens